Música 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 Adelita Adelita, come to the pica Say hi! Hi! You're from here, please Wait Six, five, three Five, three, three, seven Don't touch my body Oh! Oh! One, two, three Este No 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 Para arriba Para abajo Para centro Para arriba, para abajo Para centro, para dentro Y Y Cae el cabron Cabre Ah! No 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 Depois que eu me enganava! Vai! Vai, 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 não deixe! Vai, 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 não deixe! Vai, 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 vai! Encontrei! Caiu! 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 Caiu!